Guia é na Ponto Car, Ponto Car é guiar Olha, realmente esse branco tá sensacional, essa bela máquina, o Sorrento, ele tá te esperando aqui. E lembrando que o branco tá na moda, né? Tá na moda, né, Neuza? Ó, 5 anos de garantia aqui na Kia.ca pra você desse carro que é sensacional. Você entende muito bem. Fala da tecnologia dele, Neuza. Ah, Sorrento é fantástica. Hoje é o SUV mais vendido no Brasil. Certo. Além da qualidade, custo-benefício. Condição. Eu tenho Sorrento, Neno, a partir de R$ 107.900. Maravilhoso isso, né, gente? É a palavra que você queria ouvir, né? Preço especial, condição legal no financiamento, você tem um outro carro, um semi-novo. Vem pra cá, vocês vão fazer uma avaliação bacana. Pensou em comprar Kia? Pensou em Ponto K. Muito bom. Vem pra cá, a gente tem a melhor negociação, flexibilidade pro cliente. Certo. Valorização no usado, taxa, taxa zero. Carros à pronta entrega? Com certeza. Tudo mais, né, gente? Bairro Rebouças, Neuza. Então, a gente tá aqui na Brasília-Tiberê. Isso. Esquina com a Marechal Floriano. Bem pertinho do centro aqui, viu? E o telefone de vocês, qual é? Fala. 30-23-4002. Ponto K, Sorrento. Sensacional. Vem aproveitar. E aí, você vaiáchar. Você vai achar.